A resposta do Palmeiras com o Iago recolhendo ali pelo meio. Boa bola para o Gabriel, encobriu o goleiro! Gol! É do Palmeiras! Mais um gol de Gabriel Silva! Um toque sutil para encobrir o goleiro Gabriel Lima! Veja aí o lançamento, que lançamento aliás do Iago, hein? Com nojo, né? Foi, foi um tapa que deixou mais uma vez o zagueiro Pedro destabilizado aí, que na primeira o Gabrielzinho perdeu, mas na segunda, e o artilheiro é assim, né? Pode perder a primeira, mas na segunda foi com mais vontade e acabou encobrindo. O Iago! Gabriel Silva é o nome dele! 2 a 0! É o segundo dele que desaparece ali no meio de tantos abraços! Gabriel Silva, com tranquilidade, matou, virou e venceu o goleiro Gabriel Lima! Você vai ver de novo! Passa açucarado do Vitinho! Ele mata, toma a frente do Kaique e resolve! Artilheiro é artilheiro! Não à toa joga com uma 9 às costas! Gabriel Silva! E o gol do Náutico! Marcelo! Meteu a cabeça pra fazer o primeiro do time pernambucano! Diminui o Náutico! Marcelo! 1 para o Náutico, 2 para o Palmeiras! Veja outra vez a cobrança...